Tem pessoas que, por mais que se esforcem, não conseguem sair muito com o seu cãozinho. Já acordam cedo, já foram dormir tarde, já acordam cansado, às vezes sobra um tempinho mais reduzido, conseguem passear só 10 minutinhos com o seu cão. Então, para esses casos, você precisa trabalhar o enriquecimento ambiental. Mas eu vou falar um detalhe aqui importante, viu, pessoal? Talvez não agrade muitas pessoas, mas eu tenho que falar. Nada substitui os passeios. Nada. Nada. Absolutamente nada pode substituir um passeio. Hoje eu vejo cães fazendo esteira, e eu faço esse treinamento de esteira com cães, mas a esteira também não substitui o passeio. A esteira vai gastar energia física, porém não vai gastar energia psicológica. O passeio na rua é que gasta as duas energias. Então você vai enriquecer o ambiente. Como que se enriquece o ambiente? Uma das formas de enriquecer o ambiente, pessoal, é você colocando brinquedos para o cão. Só que você precisa fazer um rodízio. Na segunda-feira você coloca dois brinquedos para o seu cão. Dois brinquedos diferentes, como são? Vou dar um exemplo, uma pelúcia, ou uma cordinha, ou um brinquedo mole. Você coloca um brinquedo mole e coloca um brinquedo mais rígido. Pode ser uma garrafa pet. Os cães amam brincar com garrafa pet. Pode ser um pedaço de cano de PVC. Uma coisa que você sabe que ele não vai engolir, tá bom? Você precisa conhecer o seu cão. E pode ser uns brinquedinhos que o mercado está fazendo aí, brinquedinhos de plástico duro, que é próprio para o cão ficar mordendo e ele ficar ruendo, né? Tem uns em forma de escova, outros em forma de sapinho, outros em forma de jacaré, que é para o seu cãozinho ficar ruendo. Esses brinquedos ajudam demais, pessoal. Ajudam muito. Então, se o seu cãozinho tem esse brinquedo que é para ele ruer, com certeza ele vai preferir ruer esse brinquedo do que ruer as suas cadeiras, a sua mesa ou os seus móveis. Paulo, meu cãozinho não gosta de brinquedo. Calma que eu vou falar sobre isso também. Então você precisa criar um brinquedo que o seu cãozinho goste. Como que pode ser esse brinquedo? Mais uma vez você pode usar a garrafa pet. Mas Paulo, vou falar aqui todos os mais, mas Paulo, meu cachorrinho morde a garrafa pet todinha e ela amassa e se eu botar petisco dentro ele nem consegue tirar o petisco, porque a garrafa está toda amassada. Então você pode pegar um cano PVC, de preferência de 100mm, você vai pegar dois tampões, que é o que fecha o cano, vai colocar um tampão do lado e um tampão do outro. E vai fazer um buraco com uma furadeira ou com qualquer outra coisa, sei lá, uma faca quente com muito cuidado, é lógico. Você vai fazer um buraco nesse cano e vai colocar vários petisco que quando ele começa a rolar o cano, os petiscos fiquem saindo. Então com certeza ele vai ficar feliz com esse brinquedo. Vai ser um brinquedo que ele vai gostar mais agora. Outra coisa que você pode fazer, que eu sempre falo muito, é o picolé de ração ou os petiscos congelados. Eles ajudam bastante a controlar a ociosidade dos cães que destroem móveis. Paulo, como que é o picolé de ração? Tem aqui no destaque do meu Instagram, nos stories, mas eu vou falar aqui de novo. Você vai pegar, digamos, a quantidade de ração que ele come. Digamos que seu cão come 100 gramas de ração. Você vai pegar 100 gramas de ração, vai pegar 100 ml de água, vai misturar, vai deixar ali por 20 minutinhos enquanto a ração incha um pouco, vai colocar no freezer e na hora da refeição dele, você vai dar aquela ração congelada, aquele picolé de ração. Com toda certeza o seu cão vai preferir roer aquele picolé, ou que os cães já gostam de coisa gelada. Ainda mais tendo sabor, com certeza ele vai preferir roer aquele picolé do que roer os seus móveis. Paulo, meu cachorrinho não é muito fã de ração. Ou então, Paulo, ele come comida natural. Você pode dar a comida natural dele congelada. Você aquece ela ali no banho-maria, se ela estiver crua, você cozinha ela. Mas se ela já estiver pronta, você pode dar ela congelada para o seu cão. E com certeza vai ser muito mais prazeroso comer aquela batata doce, com aquela, geralmente os veterinários estão usando muito carne de porco, junto com a batata doce. Com certeza ele vai preferir comer ela congelada até do que ela no banho-maria. Eu dou muito alimento congelado para os meus cães e eles amam. Eu dou frango congelado, peito de frango. Você pega o peito de frango, você ferve uma água. Depois que a água ferver, você desliga o fogo, coloca o peito de frango dentro por dois minutinhos, só para matar a bactéria do frango. Ele vai ficar meio cru, não tem problema. Depois você tira o frango, congela ele e entrega para o seu cão congelado. Nossa, isso é um super prêmio para o seu cão. Você pode também colocar o peito de frango e um pouquinho de água dentro, para ficar um picolé maior, o gelo vai deixar o petisco mais duro. O seu cão vai amar esse negócio. Ele não vai perder tempo ruendo a perna da sua cadeira, destruindo a sua mesa. Arrancando os fios da casa, puxando as suas cortinas, se ele tiver outra coisa para fazer. Então, se você consegue preencher o dia do seu cão, mesmo você não estando em casa, Paulo, como é que eu preencho? Enriquecer no ambiente. Faz o picolé de frango, faz o picolé de ração. Compra aí em pet shop grande, ou na internet, você vai comprar orelha de boi, vai comprar chifre de boi para dar para o seu cão. Vai colocar dois brinquedos para o seu cão. No dia seguinte, você vai retirar esses dois brinquedos e colocar mais dois brinquedos novos. Então, isso aí, o seu cãozinho não vai ter o desejo de destruir a sua casa. Acredite, se você passeia com o seu cão, se você enriquece o ambiente, o seu cãozinho não vai fazer nada de errado na sua casa. Vou falar do meu cachorro. Ai, Paulo, mas também tu quer comparar o teu cachorro com o da gente? Tu é treinador. Mas o meu cachorro só é treinado porque eu segui um passo a passo. Se eu não estivesse seguindo o passo a passo, o meu cachorrinho não seria bem treinado. Então, hoje eu posso deixar sapato, eu posso deixar chinelo, eu posso deixar cadeira, eu posso deixar uma carteira, eu posso deixar um celular no chão, eu posso deixar uma caixa de papelão, eu posso pegar um pedaço de papel, amassar e jogar no chão. Ele não vai destruir a casa, porque ele entendeu que ele é mais feliz sem destruir os meus móveis. Só que aí eu chego em casa de noite, eu brinco com ele, eu jogo frisbee, eu jogo o discozinho pra ele, que é um esporte que gasta muita energia. Pra quem gosta de correr, você pegar um cinto ou uma corda mesmo, amarra na sua cintura, amarra a guia do seu cão do lado e vai fazer um cupezinho, vai correr com ele. Nossa, isso ajuda demais! Quem mora perto da praia, correr na areia com o seu cão, jogar a bolinha com ele, vai ajudar muito o seu cãozinho. Pode ter certeza que o seu cãozinho vai parar de destruir os seus móveis. Curte aí, dá o like, você me ajuda bastante, o seu like me motiva a continuar gravando vídeos como esse. E se você não quiser ficar de fora de nenhum conteúdo, é bem simples. É só se inscrever nesse canal, aproveita e clica no sininho também e clica em todas, pro YouTube lhe notificar sempre que eu postar um vídeo como esse. O que não é Tuvê? O que não é Duvê? O que não é Tuvê? Chuivante que euéo queira e você não garantiu o Chicoock